Bom, vamos agora com a nossa aula demo com respeito a interfaces em TypeScript. Então, novamente, vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Vou estar criando uma nova pastinha aqui fora. Opa! A pastinha aqui, vou chamar de exemplo 20, que vai ser o nosso último exemplo aqui do curso. Dentro dele eu vou criar... um arquivo chamado interfaces.ts. Eu vou só estar pegando aqui o exemplo da descrição do arquivo, para que tudo fique em padrão. Lembrando que, caso vocês queiram obter mais informações a respeito de interfaces, o que eu vou estar explicando aqui não é o suficiente. Peço a vocês estarem dando uma olhada na documentação. Eu vou estar falando isso na última aula com vocês. Bom, acho que agora está certinho. Bom, vamos começar o nosso exemplo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma interface. Essa interface eu vou chamar de telefone. Ok? O que é que um telefone tem? Um telefone, ele tem modelo, modelo do telefone, modelo do telefone. Vou botar aqui modelo do telefone, que vai ser do tipo string. E ele tem uma versão do telefone, que eu vou chamar. Então, vamos botar um number, que geralmente a versão geralmente são seriais, né? Então, vou botar um number. E eu vou botar aqui um, vou criar aqui um método, não ring, mas vou chamar de toque telefone. Ele vai ser, isso aqui é um método que a gente vai estar criando daqui a pouco, tá? E ele vai ser do tipo string também, ok? Então, primeiramente o que eu fiz aqui, eu criei uma interface telefone, a qual ele contém aqui uma propriedade chamada modelo telefone, que é do tipo string, a versão telefone, que é o number, e ele vai ter um método, né? Que vai receber, esse método vai estar recebendo ali de resposta, né? Vai cuspir praticamente, entre aspas, ali para o usuário uma string, né? Um toque, né? Bom. Eu vou estar fazendo aqui um exemplo, como eu falei com vocês na última aula, vai ser um exemplo baseado de uma implementação de uma interface usando classes, tá? Então, vou criar aqui uma classe. Eu vou criar aqui uma classe chamada telefone fixo. E vamos usar a palavrinha reservada, implementes. Ah, só, por fim, foi até bom ter esquecido. Todas as vezes, isso em qualquer linguagem de programação, tá? Todas as vezes que vocês trabalharem com interfaces, né? E cria uma classe que seja uma interface ali, o padrão de nomenclatura, o ideal é você colocar um I maiúsculo na frente para identificar que aquela classe ali é uma interface. No Visual Studio, não o Visual Studio Code, tá? O Visual Studio, quando você trabalha com WebNet ou C Sharp, né? Quando você cria ali, adiciona uma nova interface, ele já coloca ali um I na frente, né? E você coloca o nome da classe que você deseja. Mas, por padrão, você tem que botar um I na frente. Então, vamos botar aqui, que ele vai implementar aí o telefone. Ele já identificou, veja só. Beleza. Vamos, ele vai dizer que, olha, é preciso, ok. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai precisar colocar aqui o construtor, né? O que esse construtor vai ter? Ele vai ter ali, no caso, o modelo do telefone, né? Que eu preciso incluir ali, porque a gente está implementando o telefone fixo com base na classe de interface do iTelefone. Então, o modelo do telefone, vamos só dar uma copiadinha aqui. Que é o tipo string também. Public. Por que eu estou botando public? Propositalmente aqui, tá? Não haveria necessidade. Mas, se eu precisasse incluir, por exemplo, uma propriedade privada aqui, né? Então, vamos só copiar essa aqui. Opa. Ok. E só isso. Ok. Aí, ele vai continuar dando erro aqui. Olha, está faltando você implementar ali também o toque, né? Nós vamos implementar aqui, que no caso, vou botar aqui. O retorno desse toque vai ser, se é um telefone fixo, vou botar aqui, trim, trim. E faz um som bem esquisito mesmo. Ok? Então, eu criei aqui uma classe, uma classe, perdão. Eu desenvolvi aqui uma função, né? Aliás, um métodozinho aqui. Bom. Criei aqui uma classe para o telefone fixo. Mas, não contente, né? Eu quero implementar também para o telefone celular, por exemplo. Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui uma outra classe. Inclusive, vamos criar aqui. Opa. Vou botar aqui. Engraçado que ele está indentando de uma maneira esquisita. Mas, depois a gente acerta as coisas aqui. Acho que agora deu um shift F4. Bom, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma outra classe, que vai se chamar telefone celular implementes. E telefone. Então, aquela mesma coisa, né? Vamos criar aqui um construtor. Novamente, vamos ter aqui os mesmos, mesmas propriedades. Que no caso, vamos fazer o seguinte. Para ficar mais visível isso aqui, né? Vamos fazer assim. E a gente põe assim. É melhor. Ok? Vamos botar aqui. Botar uma vírgula aqui. Aí vai dizer, olha, você precisa implementar ali o toque também. Então, para o caso do telefone, eu vou escrever aqui. Está dando um erro ali. Será que tem chave a mais aqui? Eu acho que tem chave a mais aqui. Então, vamos remover aqui. Acho que agora está certinho. Deixa eu dar um shift F. Opa. Daqui a pouco eu vejo o que está acontecendo aqui. Está faltando alguma coisa aqui. Está faltando... Daqui a pouco eu vejo. Eu vou botar aqui... Ring, ring. Ou... Só para diferenciar. Engraçado, está dando... Ah, tá. Olha só. Essa implementação, por isso que está indentada aqui. Eu tenho que tirar ela daqui. Ela tem que estar fora. Por isso que eu gosto de fazer isso aqui, ó. Está vendo? Beleza. Acho que agora vai dar certo aqui. Voltando aqui. Mais uma chave. Agora sim. Vamos ver aqui por que está dando erro. Ainda bem que tem um IntelliSense para nos dizer. Deu o telefone. Pronto. Agora sim. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui uma interfacezinha básica, que é um telefonezinho, que no caso recebe aqui duas propriedades, uma do tipo string e outra do tipo number, e recebe um método, no caso, né, que vai retornar uma string. Depois eu implementei uma classe chamada telefone fixo, que ela recebe as implementações do e-telefone, que no caso, tudo que está englobado aqui, ele vai estar implementando também. só que o retorno vai ser diferente. E aqui, novamente, para o telefone celular, recebo os mesmos, a mesma questão aqui, né, da implementação e tudo mais. E é isso. E estamos aqui com o retorno do toque, mas, deixa eu ver aqui. Isso aqui é para estar aqui dentro, né. Vamos botar aqui dentro. Agora sim. Por isso que estava dando erro. Então, tá, gente. Vocês criam um instrutor, declaram ele como public, não pode deixar de declará-lo como public, senão vai dar erro. Então, é isso. E agora? O que a gente vai fazer agora? Vocês podem notar que uma coisa interessante aqui, né, por que que é interessante você usar... É um exemplo bobo, mas é interessante entender esse conceito aqui. Vamos supor que você está com uma aplicação gigantesca e você precisa implementar um método para diferentes... diferentes cenários, por assim dizer, né. Basta você criar uma classe interface e implementar ela nas outras classes. você deixa o código de uma maneira muito mais elegante, trabalha com o conceito de programação orientada a objetos e deixa o código muito mais lindo, mais visível, né, mais fácil de manter, né, para o próximo desenvolvedor ou para algo que você necessite, né. Até porque te deixa a oportunidade de você não fechar essa classe para uma implementação que você precisa criar. Por que que acontece? Você criando uma interface como essa aqui, um exemplo, né, ele te dá abertura de, por exemplo, hoje nós temos só um telefone fixo e um telefone celular, mas se surgir um outro tipo de telefone, basta você usar uma classe interface, implementar uma nova classe e pronto. Aí você só muda algumas características ali dele e está implementado. Essa é a vantagem do conceito do uso de interfaces na programação orientada a objetos. É muito mais do que isso. Como citei para vocês, por exemplo, na programação orientada a objetos, você vai ter ali uma classe, né, se você trabalha com o curso de símbolo repositório, você vai ter ali, por exemplo, um exemplo do I funcionário, né, uma classe, né, um exemplo, eu vou escrever aqui um exemplo de um, de um, de C Sharp, né. Aí você vai ter ali, né, update, aliás, né, create, aí você vai ter ali o ID, né, que recebe uma string, né, então, isso são contratos, né, no caso, você vai ter ali o CRUD e as suas respectivas assinaturas para poder você estar usando na, por exemplo, lá na parte do controle do C, do MVC, mas isso já é questão já de programação orientada a objetos, não que o TypeScript não trabalhe dessa maneira, mas você também pode trabalhar dessa maneira também aqui com o TypeScript. Bom, vamos concluir agora esse exemplo aqui. Vamos criar aqui uma variável chamada telefone fixo, que é igual a new, é telefone fixo. Eu vou passar aqui os parâmetros, né, você pode notar que ele só está chamando ali o modelo telefone e a versão do telefone, né. Então, o modelo telefone eu vou chamar de Intelbras, espero que a Intelbras me pague, né, vou estar falando deles aqui, eu vou botar o modelo, sei lá, 7898, 78985, um exemplo. vamos criar aqui para o telefone para o telefone celular, celular, igual a new, telefone celular, vou botar aqui o telefone Lumia, nem sei, 1520, e o modelo dele, vou botar aqui, 189, um número qualquer aqui, enfim. note que na hora que a gente implementou aqui, a gente não chamou o toque, né, mas vocês vão ver daqui a pouco o que vai acontecer. Bom, criado aqui, então eu vou criar aqui uma variável chamada telefones, que vai receber e telefones, e telefone, tá, vou fazer uma brincadeira aqui, o que eu estou querendo dizer aqui, tá, só para, estou fazendo nada de diferente aqui, estou criando uma variável chamar telefones, essa variável, ela vai armazenar um array, tá, aí aqui em telefones, nós vamos botar um push, para quem sabe, é, o push, aqui mesmo fala, já explica, né, que no caso você adiciona algo na lista, né, então eu vou botar aqui push, no caso, telefone fixo, telefones.push, vou jogar aqui telefone celular, ok, isso aqui tudo, isso aqui eu estou fazendo para poder retornar o, o, o ring, tá, do, o tipo do, do toque do telefone. Aí o que eu vou fazer? É, se eu estou trabalhando com um array, eu preciso trabalhar com, um for, né, então, for, var, i, of telefones. Então, a gente vai, né, então, vou exibir aqui, o i, ponto, aí ele já vai conseguir, né, pegar ali, você vê que, quando eu vou varrer ali, ele vai pegar ali o toque, no caso, ele vai retornar uma string, né, é um método, então, é isso. Então, só para frisar o que eu fiz aqui, depois de ter criado uma interface, criado duas classes, né, que, que recebe uma implementação de um, de uma classe de interface, e tudo mais, ter criado um, um métodozinho chamado toque, que vai retornar um, um tipo de toque diferente para cada classe, eu declarei aqui duas variáveis, né, no caso, o telefone fixo, igual ao new telefone fixo, para receber seus respectivos, suas respectivas propriedades, como vocês podem ver, aqui, ó, quando a gente coloca aqui, o, a IDE, no caso, o IntelliSense, do TypeScript, já nos diz, olha, você tem que passar o modelo telefônico, uma string, e a versão telefone, só que vocês podem notar que o, o toque, que no caso, é um método, não está aqui, né, vou dar um control Z aqui, aí, para poder passar, né, retornar, no caso, os toques, eu criei aqui uma variável chamada telefones, que é do tipo, e telefone, ele vai armazenar essas informações dentro de um arrayzinho, aí, eu chamei um push, que no caso, como vocês podem ver, é, ele adiciona novos elementos no array, retorna, é, o tamanho dessa array, que no caso, eu estou querendo pegar as informações contidas do telefone fixo, o telefone celular, e, no final, eu preciso varrer esse array, aí, eu crio uma variável index, é, de telefones, um tipo, um for each, né, e aqui eu vou pedir para exibir a informação para o usuário, tanto que se eu botar um ponto aqui, ele vai buscar justamente, eu posso até passar todas as informações, né, tipo, por exemplo, vamos fazer primeiro, retornando só os toques, depois todas as informações contidas do, do, das classes, ok, bom, para executar esse código, primeiramente, precisamos, é, dar um ctrl shift b, depois eu vou estar explicando para vocês, se vocês baixarem, a nova versão do Visual Studio Code, mudou a maneira como faz para poder criar palheta, para, para poder usar o, é, esse, executar esse comando via shift e ctrl b, eu vou estar explicando isso na, na última aula, para vocês, ou estar deixando a documentação, se vocês desejarem, caso tenham problemas para, para poder, executar esse, esse, esse comando, com a nova versão do Visual Studio Code, se não me engano, mudou para a versão 1.1.4.1, se não me engano, bom, gerou aqui o arquivo interfaces.js, como vocês podem ver, é bem diferente, daquilo que nós podemos ver, na programação orientada a objetos, olha como é que é diferente implementar uma interface, deixa eu só diminuir aqui, é, via javascript, né, você tem que criar um prototype, porque realmente o prototype identifica que isso aqui é uma classe, aí você tem que implementar ali, claro, botão do length, enfim, não é tão simples, mas como você vê aqui, no, no TS, no caso, no TypeScript, você já vê que realmente, o telefone, é, a classe aqui está bem implementada, está bem visível, está bem concisa a informação. Bom, vamos agora, vir até aqui, deixa eu fechar aqui, vamos vir aqui em view, integrated terminal, cancelar aqui, vamos até o exemplo, que nós precisamos executar, que é o exemplo 20, vamos dar um CLC, vamos dar um DIR, está ali, então vamos dar um Node, sem extensão, e, olha aí, as informações aí, trim, trim, ring, ring, então, ele retornou para a gente aqui, logo de cara, é, as informações necessárias, né, se eu quiser, por exemplo, passar, todas as informações, por exemplo, eu posso até deixar um pouco mais organizado, esse código, eu posso estar passando, o modelo do telefone, que no caso, vai ser o modelo do telefone, deixa eu ver, ah tá, vai ser de ambos, claro, modelo do telefone, console.log, e ponto, a versão telefone, eu vou só separar aqui, porque vão ser, dois arrays, vou dar uma separada aqui, deixa eu ver se vai dar certo isso, vamos executar novamente aqui, view integrated terminal, opa, vai dar erro, ah não, foi, deixa eu dar um CLC aqui, node, sem uma extensão, e, olha que legal, eu não precisei, repetir, né, informação, com um único for, eu já passei toda uma informação necessária, né, e vamos supor, eu preciso implementar aqui, um novo método, basta você vir aqui na classe, que está usando uma implementação de telefone, e pronto, implementa, né, por exemplo, preciso incluir aqui, preço, só diminuir aqui, vai dar erro ali, porque, enfim, vai ser do tipo number, né, aí a gente vai precisar incluir aqui também, public, no caso, o preço, tipo number, também aqui, public, preço, tipo number, vai dar erro lá embaixo também, que a gente vai precisar colocar aqui, eu vou botar o preço aqui, o telefone fixo hoje está custando o quê? 90 reais, né, e aqui eu vou botar, é, eu nem sei contar um 1520, vou botar 750 reais, lembrando que ele aceita um ponto, porque ele considera isso aqui como um double, double também é um number, um tipo number, então não tem problema nenhum, então vamos dar um ctrl shift B primeiro aqui, né, fica mais fácil de manter o código, fazendo uso dos pilares, né, dos conceitos da programação orientada ao objeto, que no caso é classes, heranças e interfaces, né, vamos botar aqui, não de interfaces, ele vai incluir, opa, ele não incluiu o preço, vamos ver por quê, vamos ver, tá faltando alguma coisinha aqui, não implementei direitinho, deixa eu ver, ah, claro, eu tenho que chamar aqui, console.log, tenho que passar a informação aqui também, então vamos passar o preço, e é isso, vamos dar um ctrl shift B, vamos limpar a tela aqui, e agora foi, ok? Ah, eu quero implementar uma outra classe, aí eu vou deixar para vocês fazerem de exercício, tá, criando aqui uma outra, um outro método, uma outra classe, perdão, uma outra função, um método, né, e implementar elas nas ambas as classes, e retornar aqui embaixo, tá, na próxima hora eu vou estar fazendo, uma revisão, uma pequena revisão do que nós falamos aqui, sobre TypeScript, eu vou estar falando com vocês também, da importância de não só estudar o TypeScript, mas estudar também o JavaScript, tá, e vou estar dando algumas referências, do que que vocês podem estar fazendo, para depois desse curso, tá prosseguindo mais seus estudos, com respeito ao TypeScript, vejo vocês na última aula, até mais, tchau, tchau.